Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum e nós vamos falar hoje sobre criação e administração de turmas da Academia Cisco, Cisco Networking Academy, usando a plataforma Netspace. Portanto, esse é um treinamento para instrutores da Academia Cisco. Muito bem. Vamos ver o que a gente vai ver hoje. Então, primeiro vamos ver quais são os pré-requisitos para você dar aula na Academia Cisco. Como é que você cria uma turma, faz os ajustes nas tarefas que devem ser concluídas pelos alunos, como é que você administra a turma e como finaliza. Muito bem. Primeiro, os pré-requisitos. O que você precisa para poder ser instrutor da Academia Cisco? Primeiro, você deve estar aprovado num curso de formação de instrutores. Segundo, deve estar acreditado como instrutor. Essas duas coisas aqui, quem faz é o centro de treinamento de instrutores. É o seu instrutor. É quem formou você como instrutor, que deverá fazer essas duas coisas, aprová-lo e acreditá-lo como instrutor. Terceiro pré-requisito é ser membro de alguma academia com o usuário instrutor. Isso quem vai fazer é a academia da sua instituição de ensino. Se você dá aula em alguma instituição de ensino, e essa instituição de ensino é uma academia Cisco, você deve solicitar ao administrador desta academia, que inclua você como usuário instrutor da academia da sua escola. Então, tendo esses pré-requisitos aqui, o que vai acontecer? Na sua plataforma, vai aparecer aqui essa aba Ensinar ou Learn em inglês. Então, uma vez que os três pré-requisitos estão prontos, vai aparecer isso aqui, Ensinar para você. Como é que a gente cria uma turma? Vocês vão ver que são três passos super simples para criar uma turma. Primeiro, a gente tem que criar a turma efetivamente, inscrever os alunos e depois publicar o curso. Pronto, é só isso. Vamos ver como é que a gente faz isso, como é que a gente faz esses três passos. Primeira coisa, você está aqui na página inicial do Netspace, clica aqui em Criar um curso, está certo? Clica aqui em Criar um curso, e aí você escolhe a sua academia. Se você for professor de mais de uma escola, vai aparecer aqui todas as escolas na qual você é professor. Digamos, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E vou criar um curso. O nome do curso tem que ser de acordo com as políticas do administrador da academia. No caso do IFRJ, como é que é a padronização desse nome do curso? Eu coloco o ano, o semestre, o curso. No caso, como a gente tem formação de instrutores também, a gente coloca se o curso é de formação de alunos ou de instrutores. Eu coloco alu para alunos, está certo? Depois, eu coloco qual o curso que eu estou criando. No caso, CCNA1, eu coloco A1. E, finalmente, as iniciais do professor. M, A, N. Ter um padrão do nome do curso é muito importante depois para fazer administração, estatísticas e etc. O ID do curso pode ser qualquer coisa, mas eu acabo colocando igual. O nome do curso com o ID do curso. Então, como eu falei para vocês, o CCNA Routing and Switching Introduction to Networks. Isso aqui é o CCNA1. Em seguida, selecionamos a versão, no caso, em português. Já temos a versão 6. Está certo? O dia que vai começar o curso, por exemplo, pode ser dia 10 de janeiro de 2017. E o dia que vai finalizar o curso. Cada curso tem o seu prazo máximo. No caso, CCNA1, seis meses. Vou colocar aqui dia 30 de abril e finalizo o curso, digamos. E aqui eu escolho o instrutor. No caso, você mesmo. Está certo? Se você quiser adicionar mais algum instrutor, você coloca aqui, adicionar mais um instrutor qualificado e coloca alguém para te acompanhar no curso. Se você não tiver ninguém na sua academia que possa dar aula de CCNA1, você vai ficar sozinho. Mas é interessante ter pelo menos dois, um colega também no curso, caso, em alguma emergência, para os alunos poderem acessar. Quando eu dou salvar, o curso irá aparecer aqui na página inicial. Está aqui, 2017, 1. Está certo? Alu, A1, Man. A próxima etapa é... Vamos recarregar a página. A próxima etapa é... Inscrever os alunos. A inscrição dos alunos é feita aqui no botão Edit. Certo? Clica no botão Edit. Você vai cair na página onde você irá inscrever os alunos. Para inscrever os alunos, é simples. Basta aqui no Edit, aqui do lado de alunos, clicar em Edit, adicionar novo. Aí eu tenho que colocar um nome. Fulano de tal. O e-mail. E o ID do aluno você não precisa pôr. Está certo? Vou adicionar mais um aluno. Certo? Aqui. E salvo. No que eu salvo, os dois alunos vão estar inscritos. Os dois alunos vão receber um e-mail com as instruções para entrar no curso. Está certo? Se por acaso os alunos não receberem este e-mail, basta clicar aqui, ó, reenviar o convite. Está certo? E aí você até... Fala para eles olharem novamente no e-mail, na caixa de spam, né? Para eles poderem se inscrever no curso. Nesta página também, só a título de informação, você pode clicar aqui em Edit para alterar a data final do curso, se você desejar. Está certo? Muitas vezes isso é importante, né? Caso você tenha alguma alteração de cronograma e queira alterar a página do curso ou mesmo o nome do curso. Ok? E aqui nesse segundo Edit, você pode adicionar ou remover os... é... instrutores do curso. Ok? Então a gente ir para o curso, né? Terminei de inscrever os alunos, eu vou e clico ir para o curso. Neste momento, o curso não está acessível aos alunos. Quando eu clico aqui, publicar... Certo? Pronto. Agora o curso estará disponível para os alunos. Portanto, são esses três passos simples que a gente viu agora. Primeiro é criar a turma. Segundo, inscrever os alunos. E terceiro, publicar o curso. Pronto. Os alunos já têm acesso ao curso, você já pode dar aula. Está certo? Não é difícil, né? Simples. Muito bem. Próximo passo, o que é? Ajuste das tarefas. Vamos dar uma olhada nas tarefas do curso. Vamos ver quais as tarefas que a gente quer que os alunos façam. E vamos dar peso a cada uma dessas tarefas. Ok? Vamos ver um exemplo deste curso aqui. Então a gente vai aqui em tarefas, está vendo? Tarefas aqui. Daí vão aparecer todas as tarefas do curso. Está certo? Todas as tarefas disponíveis para esse curso. eu gosto de fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu não peço exame preliminar para os alunos. Isso é um exame de nivelamento para ver que nível os alunos estão. Então, não vou dar nota para esse exame. Então, vou chegar aqui, vou editar aqui e vou colocar zero por cento da nota para esse exame preliminar. Certo? Para os exames de capítulo, todos os exames de capítulo, eu vou pegar e vou colocar um peso para eles de 33%. A título de exemplo, 33%. Você pode colocar o que você quiser. Vou pegar também os exames de habilidades e vou colocar também 33% para eles. 33% e finalmente o exame final, eu vou colocar 34%. Só título de exemplo, você pode colocar o peso que você quiser. Está certo? Ok? Outra coisa, o que eu gosto de fazer, por exemplo, como isso aqui é um exame no capítulo 6, no caso do CCNA 1, a gente tem um exame de habilidades. eu vou tirar ele desse grupo de exames de capítulo e vou colocar em exames de habilidades. É só arrastar para lá, está vendo? Arrastar para cá, para baixo, ele entra nesse grupo aqui de exames de habilidades. Está legal? Ok? Beleza? Então, ajustei aqui os meus pesos, quais as tarefas vão ficar em cada grupo e etc. Então, esse ajuste está feito. Muito bem. Próximo. Administração da turma. O que eu tenho que fazer para administrar a turma? Eu tenho que ativar os exames, certo? Porque a princípio os exames estão desativados. Eu preciso ativar, colocar o prazo e etc. Como a gente faz mais ou menos a mesma coisa para todos os exames de capítulo, a gente cria um perfil de ativação em que a gente tem todas as características dos exames padronizadas. E a gente vai ver também como é que a gente reativa no caso se o aluno perdeu alguma avaliação ou se a avaliação está incompleta e etc. Vamos ver como é que a gente desbloqueia as avaliações dos alunos e também como é que a gente desativa. Ok? Além disso, também acompanhar as notas. primeira coisa muito importante você não vai conseguir ativar os exames enquanto não tiver alunos na turma. Por isso, aquele passo de inscrever os alunos é muito importante. Muita gente tem essa dúvida. Na hora de fazer a ativação dos exames não consegue ativar. Por quê? Porque é necessário, é pré-requisito que haja alunos na turma para que eu possa ativar os exames. então eu não posso ativar os exames antes que haja alunos na turma. Então essa é uma informação importante. Segunda informação importante. Se por acaso você ativou os exames e coloca novos alunos na turma, estes novos alunos não vão estar com as atividades ativadas. Tá certo? Ao colocar novos alunos eu vou ter que ativar novamente as atividades. para estes alunos novos. Ok? Por isso que é importante antes de ativar as atividades colocar todos os alunos na turma para eu não ter um retrabalho. Tá certo? Dito isso aonde eu vou para ativar os exames assessment center. Ok? Assessment center. É aqui que eu ativo os exames. Tá legal? Ativo desativo visualizo eu faço tudo aqui. Tá certo? Tá carregando. Ok. Carregou. Então, vejam bem. Aqui eu tenho criar ativações. Tá certo? Mas tenho criar perfil de ativação. Primeira coisa que eu vou fazer é criar esse perfil de ativação. Criei o perfil de ativação. O que eu vou fazer com eles? Vou dizer primeiramente qual activation window de quanto tempo será a minha ativação. O padrão é uma hora. Mas eu coloco geralmente 30 dias. Então, durante um mês a avaliação vai estar o que? Ativa. No momento que eu ativo a ativação o ativo o exame o aluno terá 30 dias para fazer esse exame. Outra coisa duração do exame. Uma hora é a duração padrão aí vai depender do nível dos alunos. Geralmente para os meus alunos eu coloco duas horas de duração o exame. Importante também as línguas que vão estar disponíveis os exames eu coloco em português e em inglês e eu incentivo os alunos a fazerem as provas em inglês para poder treinar para o exame de certificação que só é em inglês. Aqui o número máximo de tentativas geralmente a gente coloca 5 por quê? Porque se por acaso ele fizer as 5 eu tenho depois como aumentar de fazer mais. Então 5 é um bom número o número máximo de tentativas que ele pode fazer cada exame. outra coisa importante aqui isso vai depender da turma também mas geralmente eu desmarco isso aqui ou seja eu desmarcando isso o aluno pode refazer a prova sem me pedir permissão ele faz uma prova ele quer se dá mal quer fazer de novo a prova ele pode fazer isso sem pedir a minha permissão. se você quiser um controle maior você marca isso então toda vez que o aluno precisar fazer novamente uma prova você precisa reativar essa prova para ele. Mesma coisa que se o aluno por exemplo acidentalmente fecha uma janela da prova ele vai ficar com a prova incompleta e daí se você marcar aqui você vai precisar o aluno vai precisar pedir a sua autorização para poder refazer continuar a fazer a prova incompleta se eu desmarco isso ele pode naturalmente abrir de novo a janela e vai continuar conseguindo fazer a prova eu geralmente deixo os dois desmarcados ok muito bem e finalmente essas condições aqui são as seguintes randomized items o que acontece se um aluno está fazendo a prova na sala de aula e o outro aluno também está fazendo a mesma prova para os dois alunos as questões vão aparecer em ordens diferentes então a questão dois de um aluno vai ser diferente da questão dois de outro aluno isso é muito importante outra coisa ou se ele refaz a prova quando ele for refazer a prova os itens vão aparecer em ordens diferentes dois de três muito bem isso daqui quando você desmarca isso o aluno fica sem saber qual é a resposta certa isso vai depender da sua estratégia se você quer que o aluno termine a prova ele olhe o que errou você marca esses três se você quer que o aluno faça a prova e ele não olhe não consiga ver as respostas você tira isso aqui vai depender da sua estratégia pedagógica finalmente isso aqui geralmente a gente põe aqui no meio o que é isso aqui se o aluno pode ou não consultar o material para fazer a prova ok eu geralmente coloco isso aqui no meio permite ele acessar salvo o profile save profile certo pronto já criei o meu perfil de ativação criado o perfil de ativação eu posso fazer o que create activations create activations e aí eu posso por exemplo todas as provas de capítulo eu posso habilitar essas provas para os alunos é o que eu vou fazer agora todas as provas create se eu crio o default eu tenho poucas possibilidades de alterar vai criar direto create advanced eu tenho como alterar algumas coisas por exemplo data inicial data final já está bom isso aqui uma janela de 30 dias tá certo e pronto create advanced activations foram criadas todas as provas de capítulo tá certo mas não existem só as provas de capítulo existem outras provas também então eu vou aqui no create activations e vou criar por exemplo ativação para o packet tracer skills tá eu gosto de fazer individualmente um por um tá certo porque assim eu posso mexer no tempo de prova tá então eu vou criar primeiro dessa aqui create advanced activations eu coloco para eles cinco horas para eles fazerem já que está tudo em inglês tá certo e aqui é muito importante eu reduzo isso aqui para cinco vezes também tá certo coloco no meio create advanced vou também ativar aqui o segundo é importante né eu posso marcar aqui apply activation profile aí ele põe lá os trinta dias e etc provavelmente a outra avaliação que eu fiz não está com os trinta dias tá certo vou colocar aqui cinco horas tá certo e create advanced muito bem outras que eu tenho que também ativar é o exame final o exame final o que acontece o exame final eu não consigo trinta dias para ele ele máximo é uma semana tá certo então vou marcar esse exame lá para começar em primeiro de março tá certo então como só pode sete dias eu vou ter que definir uma janela menor por exemplo tá eu coloquei aqui primeiro de março vou ter que colocar no máximo dia 8 de março tá vendo eu geralmente também coloco mais mais tempo para a prova por exemplo três horas três horas e meia para inglês e apenas três horas para português pronto pronto aí coloco isso aqui normalmente então não uso isso aqui a Black Tivation Profile de seis reduzo para três tentativas repara que o exame final sempre o aluno vai ter que te perguntar vai ter que te pedir para fazer de novo a prova não existe opção de deixar ele fazer à vontade sempre vai ter que fazer de novo ok então Criei Activation então criei aí o meu agendamento de todas as atividades ok beleza o que mais que a gente tem que ver aqui reativação de exames incompletos como é que a gente faz isso tá quando a gente vai aqui em View All Attempts a gente pode por exemplo pegar aqui digamos o capítulo nove né então eu vejo quais são todas as tentativas do capítulo nove então fulano de tal não fez nenhuma ainda tá vendo mas ele pode estar com uma incompleta aqui e eu tenho que ativar essa incompleta digamos eu vou aqui em View Activations tá e aqui ó eu posso Renable Incomplete Attempt é só marcar isso aqui da Submit tá certo nesse mesmo local também eu posso desativar a avaliação também tá certo esse segundo aqui Submit Incomplete Attempt é quando você quer ele fez tá incompleta mas ele disse que fez tudo então você dá o Submit pra ele né e o Disregard é quando você joga fora a tentativa dele por que que você tem o Disregard o Submit tá por que você tem isso porque enquanto ele não termina essa prova você não pode habilitar de novo a mesma prova pra ele tá certo então com a prova incompleta você não consegue habilitar a prova pra ele então muita gente tem dúvida não estou conseguindo habilitar a prova pra um aluno o que que é pode contar que a prova tá incompleta então você tem que ir lá no View All Attempts tá certo pra poder organizar isso aí tá legal então já vimos como é que a gente reativa os exames incompletos como é que a gente desativa os exames tá legal e como é que a gente acompanha as notas dos alunos tá pra acompanhar as notas dos alunos basta clicar aqui em notas o jeito que aparece isso aqui para o professor é diferente do jeito que aparece pro aluno pro aluno aparece as notas dele particular aqui não aparece todas as notas de todos os alunos tá certo então vamos aparecer as notas aqui eventualmente por exemplo digamos que ele tenha tirado 81 no capítulo 9 mas você acha que tinha um erro alguma coisa você tem que alterar essa nota você pode manualmente aqui colocar uma nota pra ele por exemplo tá essa nota vai ficar valendo aqui importante essa nota fica valendo aqui mas não entra no sistema na base de dados da Cisco entra só na interface do aluno e na tua interface tá certo então por exemplo se você coloca manualmente uma nota de exame final para o seu aluno vai até aparecer aqui no gradebook dele mas depois se assiste o que vem se quiser investigar não vai investigar mas se quiser ela vai ver que foi você que jogou manualmente essa nota não que o aluno tirou a nota tá certo dá pra ver isso beleza então basicamente essa é a administração da turma passando pro próximo item finalização da turma como é que eu finalizo a turma primeiro eu tenho que aprovar os alunos tá e tenho que fazer o certificado de participação e ainda falta uma coisinha aqui que é justamente uma coisa que faltou que é desativar todas tarefas certo isso é importantíssimo ao finalizar desativar todas as tarefas então vamos lá uma coisa de 1 a 1 tá vamos lá no mesmo lugar que você vê as notas você aprova os alunos ok então é em notas que você faz a aprovação como é que você faz a aprovação dos alunos muito simples você verifica aqui ah fizeram todos os exames tudo que a gente tinha combinado tirou a nota acima que a gente tinha combinado e tal e aqui você vai nesta coluna chamada instructor use only tá certo é nessa coluna que você pega aqui e clica aqui quando você clica aqui ele dá um tique aqui e o aluno está aprovado só isso tá certo quando você clica aqui você dá um tique no próximo aluno e ele está aprovado basta isso tá então é instructor use only clicou aqui ele está aprovado importante você como professor você pode você é que avalia quando vai aprovar ou não o aluno a aprovação não é automática é sempre manual tá certo então você viu que as notas dele estão boas manualmente você vai aqui clica aqui vai ficar um x e ele vai ficar aprovado ok uma vez aprovado você não tem como desaprovar o teu aluno então pensa bem pensa muito bem antes de clicar aqui porque não tem como desaprovar ele aprovou está aprovado tá certo ok beleza outra coisa certificado de participação o aluno uma vez aprovado ele tem como baixar na página dele o certificado dele tá normalmente o que a gente faz a gente pede pro aluno imprimir e a gente vai lá e assina mas você como professor você pode também baixar o certificado do seu aluno como é que você faz isso você faz isso na mesma página que você inscreve os alunos então você vai pra página inicial né e aqui você tem ao lado da turma o edit você vai clica no edit certo clica no edit e aí você entra ao lado do aluno tem aqui ações você pode o que obter certificado dele como ele não está aprovado ainda vai me dar você ainda não marcou o aluno como concluído nesse curso não aprovou ele ainda né outra opção é você clicar aqui obter todos os certificados só que essa opção é demorada demora uns 24 24 horas no máximo mas até 2 3 horas pra virem todos os certificados você baixa um arquivo zipado com todos os certificados mas repetindo o próprio aluno tem como baixar imprimir e levar pra você assinar ok beleza então é assim que você conclui o curso aprova os alunos desativar todas as tarefas importantíssimo tá vamos aqui no assessment center o que é muito importante de fazer quando você termina o curso encerrei o curso bulk deactivation o que é esse bulk deactivation é desabilitar todos os exames tá certo vou marcar todos aqui deactivate com isso todos os alunos ficam com todas as avaliações livres por que que eu falo isso porque se por acaso uma avaliação está aberta aqui o aluno tiver que repetir essa disciplina o outro professor não vai conseguir habilitar essa prova enquanto ela estiver presa nessa turma tá então importantíssimo bulk deactivation quando termina a prova porque os alunos reprovados vão poder fazer essa disciplina novamente senão eles não podem fazer essa prova novamente em outra disciplina ok beleza até aqui já tem tudo que você precisa para dar aula para os seus alunos tá certo tudo o que eu vou falar agora são coisas opcionais tá para facilitar a tua vida ou para melhorar a aparência do curso e etc mas você pode parar o vídeo aqui e dar a sua aula sem problema nenhum então vou falar algumas coisas daqui por diante que são coisas importantes para você tornar a tua vida mais fácil mas é opcional de você assistir tá legal o que que vem a ser isso primeiro inscrição dos alunos tem outras maneiras de você inscrever os alunos tá vamos lá eu vou de novo aqui ó eu estou aqui certo se eu quero inscrever aluno eu usei o que adicionar novo tá certo o adicionar atual é eu posso procurar um aluno pelo nome dele um aluno que já está na minha academia então por exemplo o aluno acabou o CCNA1 agora eu posso adicionar todo mundo que terminou o CCNA1 direto para o CCNA2 tá certo então o adicionar atual eu posso chegar aqui por exemplo escolher uma determinada turma tá certo aí eu vou aqui na turma por exemplo essa turma aqui e vejo os alunos que finalizaram esse curso e inscrevo eles no próximo curso tá certo ok então isso é adicionar o aluno do curso posso também além disso carregar uma lista CSV a gente tem 50 alunos tá certo aí você não quer digitar um por um você está com todo mundo no Excel o que você faz você baixa esse modelo é um modelinho vou salvar aqui esse modelo você abre esse modelo e preenche lá com o nome e o e-mail de todos os seus alunos depois você escolhe esse arquivo e carrega o CSV pronto e aí vai estar tudo digitado para você aqui é só fazer isso outra opção também outra opção também deixa eu voltar para lá que ele me deu um errinho outra opção também é o que? adicionar vagas isso é muito legal se eu quero por exemplo eu estou na sala de aula estou lá com os meus 20 alunos eu adiciono 20 vagas no curso quando eu adiciono 20 vagas no curso vem esses tokens aqui o que eu falo? o número 1 da chamada anota o seu token o número 2 da chamada anota o seu token assim por diante com isso ele vai poder fazer o seguinte ele vai poder aqui dar login redeem sit token está vendo? e aí ele vai informar se ele já é aluno da academia ou se ele é um novo aluno digamos que seja um novo aluno e aqui já vai pedir o nome sobrenome e-mail e o token está certo? ou seja em vez de você digitar tudo o próprio aluno digita as coisas dele está legal? então esse é um método muito legal do token ok? beleza então esses são os métodos de você alternativos de você escrever os alunos por csv por token e alunos que já estão na academia personalizar o ambiente vamos lá como é que a gente personaliza o ambiente eu estou na minha turma aqui essa minha turma e quero que por exemplo que a página inicial seja a página de módulos certo? para ficar parecido por exemplo com o moodle essa página de módulos vai ser a página inicial como é que eu faço com que essa página seja a página inicial basta eu ir lá na página inicial e clicar aqui escolher página inicial e digo que vão ser o que? os módulos no momento que eu salvo isso a página inicial passa a ser o que? os módulos se por acaso eu quiser visualizar aquela página inicial de novo é só eu ir aqui em páginas certo? e clicar no front page aí eu volto para aquela página inicial tá legal? mas a minha página inicial ela é essa aqui agora são os módulos tudo bem? ok muitos desses itens de menu aqui não me interessam disponibilizar para os alunos só confunde os alunos então digamos que eu queira deixar apenas essa página inicial e notas para os alunos visualizarem mais nada tá? eu posso fazer aqui em configurações e aí eu vou aqui navegação e eu vou arrastando eu não quero páginas eu não quero módulos para eles eu arrasto para cá tiro daqui não quero anúncios nem tarefas nem discussões notas eu quero deixar pessoas não quero arquivos não quero programa resultados testes colaborações tá? o assessment center e os anúncios eu vou até deixar porque eu vou tirar as páginas também porque se o aluno já não vê mesmo tá? nem anúncio nem assessment center tá? salvo tá lá olha só o que esses dois aqui que vão ficar aqui tá? por exemplo aqui em configurações eu vejo também visão do aluno tá vendo? eu vejo como é que ficou o ambiente para ele visão do aluno ficou assim ó só com página e notas tá vendo? sair da visão de aluno ok? beleza então personalizado aqui esse aqui fica como sendo a página inicial módulos e aqui só esses dois no menu que é mais que eu posso personalizar importação e exportação de conteúdo também é lá em configurações digamos que eu já dei um curso tá? eu personalizei um conteúdo e etc em configurações eu posso importar conteúdo para este curso ou exportar o conteúdo do curso para um arquivo aí eu salvo esse arquivo fico com o backup da personalização que eu fiz do curso o que é mais eliminação de um curso né? a eliminação de um curso por exemplo este curso aqui eu já falei sobre ele para vocês né? eu não vou precisar mais deste curso ok? então primeira coisa eu me certifico no assessment center que eu dei o book deactivation vou dar até de novo não tem problema vou marcar tudo de novo desativei e aí eu vou lá em configurações excluir permanentemente este curso ok? excluir o curso ele não vai aparecer mais na minha página inicial tá certo? eu vou na página inicial ele não mais vai estar lá ok? ok senhores então é isso que eu queria passar para vocês e tenham um bom curso tá certo? um grande abraço